Música Ontem a gente conversa agora com o seu Antônio, que foi ele que foi o responsável por aquele evento. Vocês lembram, gente, do evento que a gente cobriu o Dautoclasm há umas duas semanas, que passou a reportagem aqui na íntegra no BoxTV. Seu Antônio, primeiramente, obrigada pela presença aqui, viu? É o que eu tenho que agradecer e estou sempre à disposição. Imagina. Seu Antônio, aquele evento foi maravilhoso, cobri. Acho que todos os empresários que estavam lá gostaram bastante pela repercussão, como a gente tratou, e principalmente vamos ser bem frangos, pelos carros, não é? É, a gente tem uma ameaça satisfação de representar essa marca com o apoio da Mercedes-Benz. A Sanyong tem uma mercadoria de ponta e que traz muita satisfação para a gente que representa e para quem compra também. Bem, eu dirijo um carro desse praticamente o dia todo e cada vez que eu entro no carro eu fico com mais prazer ainda, porque o carro é muito bom, dá satisfação mesmo para a gente. É um investimento que vale a pena, não é? Vale a pena. A pessoa pode investir porque nessa vida a gente leva as coisas boas que a gente aproveita. Então aproveite quanto tem, aproveite que nós temos essa abertura, nós trouxemos uma boa opção para Brasília e o pessoal tem que levar. Muito bem. Como é que está sendo o mercado de vendas agora, nesse primeiro trimestre de 2010? Como é que está sendo a aceitação dos carros da Sanyong aqui em Brasília? Bom, nós estamos com um crescimento imenso, porque o carro a cada dia, o próprio cliente que compra um carro, ele indica o carro para um amigo, para um parente, para um colega de trabalho e cada dia mais está aumentando as vendas nossas. Então nós estamos com um crescimento muito grande, não dá nem para falar quanto, mas é grande em relação às outras. É muito bom. É muito bom, é. Então, tanto é que nós já estamos abrindo, partindo para a quarta concessionária, a nossa própria, em outro estado. Nós não vamos revelar ainda, porque precisa fazer o marketing todinho, precisa fechar todinho, mas é o quarto já, a quarta concessionária da marca. Mas quando eu anunciar, o senhor deixa eu liberar e eu falar aqui no box. Não, quer dizer, o senhor veio falar. Não, veio falar. A gente veio falar, sem problema. Sem dúvida, sem dúvida. O senhor tem um caso de paixão com o automobilismo, com a velocidade, inclusive, para quem não sabe, ele já foi piloto, não é isso? Isso, eu fui campeão em 74, 75, do Stock Car, que é essa mesma Stock Car que tem aí hoje, mas ela era um pouco mais rude, era mais difícil um pouco. Era mais manual, porque não tinha tecnologia. Tinha menos equipamento, tecnologia e tecnologia, então era um pouco mais difícil. E daí, dessa coisa do automóvel, nós começamos a mexer com o carro, eu sou o fundador dessa cidade do automóvel, fui presidente da agência auto, então nós conseguimos aí no governo Roriz construir essa cidade do automóvel, que ele deu um imenso apoio para nós e nós descentralizamos. Tanto apoiamos a categoria com a atitude do governador, como também apoiou o pessoal da comunidade da Zanotti, porque aquele comércio da Zanotti, os moradores da Zanotti, era tudo prejudicado em função das lojas de automóvel, concessionária que tinha por ali, que ocupava muito espaço. E não foi projetado Brasília e nenhuma cidade do país, e até acho que no mundo, lugar só para vender automóvel. E o automóvel é muito espaçoso, ele vai ocupando espaço, vai ocupando, vai tomando a liberdade de todo mundo. É verdade. Então, com a criação dessa automóvel, já vieram pessoas de vários lugares do mundo para ver esse projeto, para levar, para fazer, porque você desafoga o centro de alguma cidade para poder dar maior apoio também, dar maior liberdade para os consumidores irem no local e encontrar todo tipo de mercadoria. E também você centraliza também, cria um ponto de referência. É, cria um ponto de referência e cria facilidade para o consumidor. Porque ele tem todas as cores, todos os modelos, todas as marcas, todos os anos, num local só. Por exemplo, a cidade do automóvel já está com praticamente 17, 18 mil veículos expostos. Então, isso são opções que a pessoa tem. Uma vitrine aberta muito grande. É, tem uma oferta para todo mundo chegar lá e tem a mercadoria. Então, é o local próprio. Então, foi muito feliz com a criação da cidade do automóvel. A agência auto e os empresários que apoiaram também o segmento estão satisfeitos com a cidade do automóvel. Que bom! A gente descobriu aquele evento lá do senhor, da semana atrás, lá no PIR, com os carros com a Cairon e com o Action, né? Isso. E foi, assim, uma coisa muito positiva. Até porque o amigo do senhor veio aqui, o Sequeira, e aí ficou encantado com a revista, com a maneira como a gente trabalha. Porque é diferente, as pessoas vão lá, têm a oportunidade de comer uma comida gostosa, porque a feijada de lá é uma delícia. Podem ir experimentar o carro, entrar dentro do carro, fazer um test-drive. Então, isso é uma maneira diferente de chegar até o cliente, né? Isso. Foi muito bom o evento. A revista leva até os consumidores a todas as opções que a gente tem, né? E vocês, a produção da revista também, faz muito bem esses encontros, que faz a confraternização e já a gente faz a divulgação também em loco, né? Do veículo. E fica muito bom. A gente está comendo, tomando uma caipirinha, né? Uma bebida brasileira e ainda mostrando o nosso produto. Inclusive, eu tive o prazer de vender um carro lá na hora, na hora daquilo do evento lá. Eu mesmo, o cliente chegou até a mim, eu fechei o negócio lá e foi concretizado. Foi concretizado lá mesmo. Isso é muito bom ter esse retorno, assim, direto, né? Instantâneo é muito bom. É, sem dúvida. E ele está muito satisfeito com o carro. Já encontrei com ele em um outro evento aí. E ele falou, olha, que surpreendeu. A esposa dele está querendo pegar o carro dele, porque a gente tem uma tática. Quando o cliente fica em dúvida, a gente manda a esposa testar o carro. Quando ela testa o carro, aí... Que ela desempata. Aí não, aí ela manda mesmo. E Brasília tem esse poder. As mulheres aqui têm uma formação, um conhecimento também de veículo. E o projeto também, né? Que é um projeto arrojado. O projeto do carro é o mais renomado, que projeta todos os carros importantes do mundo. Então, a gente tem a felicidade de um produto diferenciado. Isso é uma pergunta que eu queria entrar bem nessa questão. Como é que é a questão feminina da mulher hoje? Como é que é o entendimento da mulher? Porque a Luciana e a diretora executiva é uma mulher. E ela entende muita coisa, assim, de carro. E as mulheres que vão na concessionária, lá na Lajú, o senhor percebe isso também? Que elas estão entendendo? Que elas realmente se interessam? Isso é uma verdade? Não, sem dúvida. Principalmente aqui em Brasília, a gente tem, assim... Realiza negócios muito com mulheres. É mesmo? Muito. Elas chegam, decidem, compram, testam o carro. Elas são envadecidas porque dizem que o nosso tipo de veículo levanta o ego delas, porque são carros diferentes, não são iguais ao que estão na praça normalmente. Então, dá uma motivação maior. Mas as mulheres hoje estão... Eu digo que 50% das negociações são feitas com as mulheres, direto com elas. Elas decidem, prazo de financiamento, valor a ser financiado, o veículo que elas querem comprar. Elas chegam a entender um pouquinho da parte da mecânica também? Ah, hoje, como o carro... A maioria desses carros de top são automáticos, elas já sabem o funcionamento. Então, o que elas vão testar é a sensibilidade do carro, é o silêncio do carro, a mudança de marcha, a estabilidade, o conforto do carro. E isso a mulher sabe demais. E principalmente o design, né? E tem um carro, o Action Sport e o Action Surve, que são os carros um pouco menores, elas adoram esse carro. Caem bem com as mulheres. Esse carro tem uma boca de tubarão, um olho de águia, que é o design dele. Então, ela é o preferido das mulheres. É mesmo? É. Que positivo. É.